Santíssimo Presidente da Sérvia Legislativa, deputado Zanim Mock, Santíssimos Governador do Estado de Maturú do Sul, Renato Azabuja, Santíssimos Deputados e Deputadas desta Casa de Leis, quero aproveitar neste momento, com a permissão de V. Exª, registrar ausência do deputado Pedro Kemp, da nossa bancada, que encontra-se licença médica em função de fratura no pé, registrar então aqui a ausência do deputado Pedro Kemp. Quero pedir os senhores secretários de Estado, quero, em nome do secretário Eduardo Henrique, cumprimentar todos os secretários, todos os servidores, todos aqueles que contribuem na administração do Governador Renato Azabuja, cumprimentar as demais autoridades presentes, me permita, aqui em nome do reitor Farmetti, e em nome aqui desse que a gente considera de fundamental importância a educação, cumprimentar todos, sem exceção, os desembargadores, cumprimentar aqui a Defensoria Pública, enfim, todos vocês, sim possível, cumprimentar, cumprimentar a Polícia Militar, cumprimentar a Polícia Civil, cumprimentar todos aqui representados nesta Casa. senhores servidores da CBN Legislativa, que com certeza tem, no ano 2017, nos três anos que estamos aqui, tem demonstrado, acima de tudo, competência e companheirismo e compromisso com as nossas causas. Senhores e senhoras aqui presentes, autoridades entusiásticas, enfim, quero desejar um bom dia, um abraço muito fraterno. falamos aqui, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, e nesse sentido destacamos que o trabalho da nossa bancada, nesses últimos anos, tem, sem forma de dúvida, demonstrado a nossa contenção do que é fazer oposição, uma vez que, senhor governador, em nenhum momento a bancada de oposição provocou nenhum tipo de dificuldade para querer colher a possibilidade. Essa sempre foi a nossa postura em termos de bancada, aqui nesse parlamento, e os senhores parlamentares, as senhoras parlamentares, pôde presenciar que, em determinado momento, aqui, a situação foi tensa. Nós mantemos a nossa posição, particularmente na questão da reforma da Previdência Social, governador, no qual não falamos no pessoal, absolutamente, tem o mau respeito em relação ao senhor enquanto pessoa. O senhor sabe disso. Mas falo na questão da institucionalidade. Nós entendemos, e com todo respeito, aqui, aqueles que tiveram posição contrária, de que uma das lutas mais complicadas, e, na verdade, trouxe o maior transtorno para os trabalhadores, reconhecendo alguns avanços, como o senhor já colocou aí, particularmente na questão da regularização fundiária em alguns setores, eu cito aqui a questão indígena, particularmente aqui na cidade de Campo Grande, em uma aldeia do qual a V. Exª teve a capacidade de reconhecer, não em importância que seria fazer aquela regularização, mas é evidente que essa luta da Previdência nos trouxe alguns transtornos, e, particularmente, a nossa posição foi que foi muito complicado por servidores públicos. Mas, evidentemente, que tem aqui todo o nosso respeito quanto a bancada, mas queremos dizer a toda a nossa pleine, que está aqui, todos os servidores, que essa luta, ela vai continuar, porque essa luta não pode parar. E, como já disse, respeitando, evidentemente, cada posição ideológica, mas nós temos aqui demonstrado, para toda a sociedade, de suma do processo, que a bancada do Partido dos Trabalhadores tem feito oposição, não oposição por oposição, mas oposição dentro daquilo que nos dá. Mas reconhecer aqui, em determinados momentos, também, nós tivemos aqui o reconhecimento por parte, não só dos parlamentares aqui, mas também por parte do governo, em algumas ações que nós aqui fizemos, e que, efetivamente, nos deu a possibilidade de avançar sobre alguns aspectos. Mas, queria registrar aqui, governador, repito, não se trata de nenhuma posição de nação na questão pessoal, mas sim na questão da institucionalidade. E esse ano é um ano de muita luta, como disse o deputado Eduardo Rocha. Um ano eleitoral, 2018 é um ano eleitoral, e nós temos que ter a responsabilidade de entender que, em determinados momentos, a nossa posição ideológica tem que ser respeitada, mas nós temos que promover o avanço e, sobretudo, a garantia daquilo que a gente mais preserva. Nós temos que garantir a democracia nesse país. O mais importante é a gente garantir a democracia, entender as divergências ideológicas, mas entender também as diferenças que existem sociais. E não podemos, de forma alguma, por força de um Estado que deve estender a mão, sacrificar aqueles que mais precisam. Então, eu diria que esse ano é um ano do L, é um ano da luta, de muita luta, e nós, com certeza, faríamos. Nesse sentido, nós queríamos registrar aqui o desmonte de alguns programas sociais, que com certeza foi feito pelo governo federal, mas que tem um reflexo aqui no governo do Estado. Que essa Assembleia tem a responsabilidade, sim, de trazer esse debate para essa Casa. E nós podemos citar, por exemplo, deputados e deputadas, a questão do corte orçamentário, que nos prejudicou absolutamente em vários aspectos. E eu cito um deles na questão da agricultura familiar e na questão da assistência social, que teve um corte orçamentário em torno de 80%, em alguns aspectos, 90%. Então, nós promovemos aqui audiências públicas, promovemos o debate sem medo, promovemos o debate para que todas as pessoas pudessem participar, mas reconhecer que em 2018, a responsabilidade daqueles que vão para a reeleição e daqueles que serão eleitos, porque, claro, a função não é uma função, não é profissão ser deputado. Eu estou deputado, assim como os senhores aqui, a maioria, com certeza, tem essa concepção. Uns são médicos, outros são advogados, outros são professores, e nós estamos deputados. Mas a nossa responsabilidade no ano de 2018 é ainda maior, por quê? Porque tem uma concepção em relação à questão política que ela não é verdadeira, porque não existe como ter outra ação se não for através da ação política. E no momento em que o Tribunal de Justiça precisou dessa casa, essa casa correspondeu. No momento em que a Defensoria Pública precisou dessa casa, essa casa correspondeu. No momento em que os servidores precisou dessa casa, também essa casa correspondeu. e evidentemente que o resultado é resultado de uma ação política. Em alguns aspectos, houve, não houve avanço, mas não deixa de ser uma ação política tomada. Então, é nesse aspecto que nós registramos. Temos que promover a recuperação orçamentária. Percebi, inclusive, na publicação do orçamento, que nós temos que procurar e discutir a questão do orçamento que nos foi apresentado aqui em relação particularmente à Universidade Estadual. Então, nesse aspecto, nobre governador, eu tenho a certeza de que essa casa lhe será grata, com certeza, dentro daquilo que a gente tem, a concepção de avanço no Estado de Mato Grosso do Sul. E, sendo assim, a bancada do Partido dos Saberadores, e há uma possibilidade, eu falo aqui de público, nós vamos discutir isso na bancada, desde fundamental, continuar como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Sendo assim, teremos a nossa postura de oposição e, com certeza, o embate aqui nesta casa será pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Essa é a nossa concepção. Trabalhadores de todos, sobre todos os aspectos, trabalhadores públicos, estaremos fazendo uma defesa ferrenha em relação aos trabalhadores e trabalhadoras do Mato Grosso do Sul. Portanto, deixo aqui o nosso abraço muito fraterno e dizer a todos que em 2018 não será fácil, mas em 2018, com certeza, não será impossível a gente corrigir alguns erros que foram cometidos. E que a gente tenha certeza absoluta que vamos depender muito da nossa ação política e, acima de tudo, que reconhecer que a política é uma ação lógica, que a política é uma ação onde determina, mas, acima de tudo, a política é uma ação que depende, em muitos momentos, da compreensão dos parlamentares de ter que tomar uma decisão, talvez até contrário àquelas pessoas que estão na base do velo. Enfim, isso é posição de parlamentar. Então, nesse aspecto, quero deixar aqui o nosso abraço muito fraterno, um feliz 2018. E, repito, governador, não tenha dúvida de que a bancada do Partido de Trabalhadores será transigente na sua defesa em relação aos direitos, mas, com certeza, a V. Exª pode contar com a mesma postura que contou durante os três anos. E essa Casa sabe o quanto a bancada do Partido de Trabalhadores contribuiu para que a gente pudesse ter aqui algumas votações nessa Casa de Direitos. Continuaremos assim, mas, com certeza, dizendo que jamais vamos vender qualquer tipo de dificuldade para colher facilidade. Porque o nosso papel aqui é fazer oposição e assinfarismo. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Obrigado.